Este é o Rafael com a edite dela, Ursinha. Ursinha é uma grande editora também, tá? Acompanho ela aí, faz um tempinho. Ah, o Rafael, o Rafa... Que isso, mano. O Rafael é do meu time, mano. Aí, ó, ó, mesma coisa, Ursinha, ó. Tá vendo? A tarjinha preta. Só que é só isso também. Não dá pra pôr tela cheia, é isso mesmo, Miguel. Por isso que eu te falei, se tu tinha no YouTube, tá ligado? Um abraço, um abraço. E aí, ó, 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 ó. Essa música é foda também, tá? Cara a direita, cara a direita, cara a direita. Oxi! Deixa o cara bater, rapaz. Inteligente, ele podia ter dropado. Tu podia ter dropado e sido atropelado, né? Uau, inteligente, parca. Opa! Chapeu aí? Boa, boa! Opa! Gosta de uma 3X, hein, ô Rafa? O XR, o XR, não me lembra disso não, mano. Como que me atrapou? O XR, o XR, o XR, o XR, o XR, o XR. O XR joga no meu time, mano. O XR, o XR, o XR, o XR.